NERDOLOGIA 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 Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e a essa altura, ainda maravilhado com a ciência. Hoje vamos ver o que são ondas gravitacionais e do que importa observá-las. Antes de tudo, assistir o Nerdologia de Buracos Negros e o de Interestelar pode ajudar bastante a entender do que eu estou falando. A maneira que temos de observar a natureza e o universo sempre dependeu de instrumentos. Microscópios trouxeram a noção de que micro-organismos extremamente pequenos existiam. Nos permitiram descobrir as bactérias, as formas de vida mais comuns do planeta. Telescópios nos deram a habilidade de observar o sistema solar, descobrir as órbitas dos planetas e formular a noção de gravidade de Newton. Mas nem sempre essas descobertas aconteceram de propósito. Em 1930, o físico Carl Jansky foi encarregado de melhorar os sinais de rádio que cruzavam os oceanos com telégrafos e chamadas de telefone. Para detectar de onde vinham as ondas de rádio que atrapalhavam a chamada com estática, Jansky construiu uma antena giratória que podia apontar para todas as direções. Como já citado Simon Singh explica em Big Bang, foi quando ele descobriu ondas de rádio vindas de tempestades de raios próximas e distantes e uma terceira fonte de rádio no céu. O sinal ficava mais forte a cada 23 horas e 56 minutos, o tempo que as estrelas levam para percorrer o céu, o nosso dia sideral. O ponto, ele descobriu, era o centro da nossa Via Láctea, com a maior parte dos sinais de rádio vindos da constelação de Sagitário. De alguma forma, o universo estava cheio de fontes de ondas de rádio, uma descoberta por acaso feita sem querer por alguém que estava preparado para entender o que havia encontrado, uma serendipidade. Assim como o Sol emite radiação eletromagnética na forma de ondas de luz, também emite ondas de frequência maior e menor, como o rádio. Com apenas 26 anos, Jansky publicou o trabalho que inaugurou a radioastronomia, a observação do universo com os radiotelescópios, que nos permitem ver de explosões aos bips de pulsares, como ver em outras ondas além da luz, nos mostra novos fenômenos. Observações de raio-x, por exemplo, mostram buracos negros rasgando as estrelas, os quasares, enquanto a radiação infravermelha atravessa a Via Láctea e nos mostra o que tem por trás dela. E o que a descoberta da radioastronomia teve de serendipidade, a descoberta das ondas gravitacionais teve de proposital, começando pelo velhinho sempre citado, Einstein. Em 1915, quando ele adicionou a gravidade à teoria da relatividade, publicando a teoria da relatividade geral, Einstein concluiu que a gravidade não era uma força, mas sim a deformação do espaço-tempo, que já explicamos nos dois Nerdologias que recomendei. E essa deformação do espaço deveria viajar pelo universo como uma onda, viajando na velocidade da luz. Mas isso só havia sido observado indiretamente, como Pedro Luz explicou no Ciência Todo Dia. Havia, porque agora observamos pela primeira vez, dois buracos negros se fundindo e liberando uma energia dez vezes maior do que a emissão de luz por todas as galáxias do universo observável. Pra isso, precisamos do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria de Laser, ou LIGO, com pesquisadores brasileiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto de Física Teórica da Unesp. O observatório tem dois centros, com formato em L. Um posicionado em Washington e outro em Louisiana, nos Estados Unidos. Na quina desse L, um espelho divide um feixe de laser em duas partes, que percorrem cada uma um dos tubos de quatro quilômetros e encontra um espelho lá no final. Quando as ondas de laser voltam, se anulam e desaparecem. Se um dos tubos for deslocado por causa de uma deformação do espaço e do tempo, muda a distância percorrida pelo laser e o sinal deixa de ser cancelado. Pra garantir que a deformação foi causada por uma onda gravitacional e não por um terremoto ou outro problema, o mesmo sinal tem que ser observado nos dois centros. Entre 2010 e 2015, o LIGO foi parado pra passar por um upgrade na capacidade de detecção, que pelo visto funcionou, já que dias depois de ser reaberto, ele captou o primeiro sinal de uma colisão de buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz daqui. Quando um objeto denso e massivo é acelerado, ele cria ondas gravitacionais como as ondas que uma pedra lançada em um lago produz. E nada é mais denso e massivo do que um buraco negro. Em um sistema binário, dois buracos negros giram um ao redor do outro. No encontro que observamos, um deles tinha massa de 36 sóis e o outro 29. Conforme eles giram em órbita, emitem ondas gravitacionais e com isso perdem energia. Conforme perdem energia, se aproximam ainda mais e giram ainda mais rápido. Quanto mais se aproximam, mais energia perdem, mais ondas emitem e mais se aproximam, cada vez mais rápido até colidirem. No final da explosão, o buraco resultante ficou com 62 massas solares. Os três sóis de diferença foram convertidos em ondas gravitacionais. Conforme os buracos negros se aceleram antes da colisão, as ondas que emitem ficam cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. Até virarem um gorjeio que marca a colisão. Um gorjeio emitido há mais de 1 bilhão de anos. Uma explosão tão forte, que chacolhou o espaço e o tempo e conseguimos captar daqui. Como Caio Gomes explicou no Físico Turista, agora temos a confirmação de que as ondas gravitacionais previstas há 100 anos existem e sabemos como detectá-las. Em pouco tempo, teremos detectores como o LIGO em órbita da Terra, com sensores a milhares de quilômetros de distância, capazes de detectar ondas gravitacionais ainda menores. Logo mais, teremos o Event Horizon Telescope, uma rede de radiotelescópios que vai apontar para o centro da galáxia com resolução suficiente para fotografar o buraco negro que existe lá. Assim como apontamos radiotelescópios para o universo e ouvimos o ruído do Big Bang, agora podemos captar as ondas emitidas pela explosão de supernovas ou pela fusão de estrelas de nêutrons formando buracos negros. A ciência não tem medo de assumir a sua ignorância, de assumir os limites do que podemos explicar e com isso avançar. Quem se contenta com explicações fechadas e definitivas, fica com elas. Nós ficamos com eventos cósmicos capazes de mudar o universo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para mais explosões espaciais bem melhores do que a ficção e até a próxima quinta. Um agradecimento ao Pedro Luz do Ciência Todo Dia, que você já deveria ter assinado. Esse Nerdologia é um oferecimento de Pelando, a maior comunidade de caçadores de promoções do Brasil, que conta com membros que caçam diariamente centenas de promoções, tanto de lojas físicas quanto de lojas online. Lá você pode avaliar se uma promoção é boa, votando para esquentar ou esfriar. As mais quentes são as melhores promoções. Além disso, os membros contribuem avaliando cada detalhe e ajudando outros membros a decidirem se vale a pena ou não comprar naquela promoção. No Pelando, quem envia a promoção são as pessoas realmente querendo ajudar a comunidade e não querendo ganhar dinheiro. Então só tem promoção de verdade, Nerd. Não perca tempo e corra para acessar o site pelando.com.br e baixe o aplicativo para iOS e Android. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.